Tinelli Tinelli A menina que... não Tô gravando A menina aqui do Coco Bambu me convenceu, cara Fui resolver um pepino na Vivo que tão cobrando mais na minha conta e aí eu desci a escada a direita é padaria Monza café a esquerda é Coco Bambu Aí pedi a opinião a ela sabe o que que ela falou? Ela falou assim, pode tomar chopper se toma um chopper que é melhor café quente, chopper geladinho faz bem, um só que tá trabalhando ainda Aí ela...